Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante e a gente vai hoje continuar com os comentários e dúvidas nesse novo vídeo. Seja bem-vindo aí, você que acompanha a gente toda semana, que não perde um vídeo do canal, muito obrigada desde já por participar com a gente e enriquecer o nosso conteúdo. Vamos começar respondendo os vídeos então, os comentários do vídeo 20, de respondendo dúvidas e dando dicas. No vídeo 20, a Liana Souza, que é o primeiro comentário de hoje, diretora de comunicação, ela diz assim, vídeo 20 é onde eu faço um pouco da libélula, né, aquele vídeo de domingo que eu tava respondendo e fazendo o vídeo da libélula. A Liana fala o seguinte, eu gosto da caneta de resina, igual a sua verde, igual a sua verde, só que lilás, só que é lilás. Lilás. Concordo que a caneta mais grossa é muito mais ergonômica. Comprei aquelas que vem espuminhas e borrachinhas para colocar na caneta rosa, mas não é tão bom. Melhor a caneta já ser mais grossa. É, eu também prefiro a caneta que é mais grossa, inclusive até fiz essa aqui, que é uma caneta pena, que ela também é mais grossa. Essa aqui é de resina, eu que fiz cheia de coraçãozinho, só que a ponta dela não é intercambiável, tá? Ela é fixa. Beijo, Liana, que gosta das canetas, diferentonas e bonitas e mais grossas. Elza Maria. Bom dia, Sil. Comecei há pouco tempo, mas até já peguei o jeito, legal. Quanto mais pego o jeito, mais me estresso com a qualidade dos diamantes. Isso é normal, no início a gente vai pra cima do que tiver. Descobri que tem o toque, fico séculos a alinhar, algo que não é alinhável. Normal, filha. É o time, assim não. As pedras têm tamanhos muito irregulares. Gostaria, se possível, que você me indicasse bons revendedores em relação às pedras, tanto de quadrados quanto de redondos. Tenho comprado de revendedores daqui, mas quero me aventurar no Wally. Obrigada, desde já. Essas aqui são bem homogêneas, tá? São da Cami. Não fecham tão bem quanto o Ronfum, mas o preço também não dá pra comparar com o Ronfum. Então, Cami é uma delas. Tem umas na minha lojinha, no Lugia. Ronfum fecha muito bem, que são as de quadrados. Toda vez que vocês me perguntam, a resposta é a mesma. E as pedrinhas de redondos, as melhores que eu já trabalhei, são as da Tinimi Arts, porém, a Marcia Gravina tá sofrendo horrores com uma tela maravilhosa que ela tá fazendo, linda da Tinimi, só que as redondas tão muito irregulares. É a primeira pessoa que eu vejo reclamando de Tinimi. Então, assim, eu gostei de Tinimi e gostei da Diamond Art, agora não vou lembrar o nome, mas eu deixo na descrição do vídeo pra vocês. Então, essas são as minhas preferidas, tá? Gosto muito mesmo. Tinimi, Ronfum e Cami. Beijo, Elza. Normal a gente ficar mais exigente, viu? Ah, a Liana, ela veio explicar pra gente, realmente, eu já conhecia o termo e ela colocou num vídeo a expressão Saipoc e não é todo mundo que tem familiaridade com esse termo, né? S-I-P-O-C. Aí ela vem explicar. Desculpe, acabei por utilizar uma brincadeira interna do meu serviço. Saipoc é um tipo de descritivo de processo de trabalho. Entrada e saída, né? Entrada é o supplier, input, é o fornecedor, a entrada, o process é o processo, o output é a saída e o C é o customer, né? É o cliente. Então, é a informação de procedimento que ela veio e usou lá no vídeo. Então, normal, era isso que eu tinha entendido mesmo e era isso que a Liana tava tentando colocar aqui com a gente. É que ela colocou, eu falei, mas será que esse termo é usado em pintura de diamante também? Eu não tô sabendo, né? Porque no mundo corporativo eu já conhecia, só que nunca tinha visto ninguém usar Saipoc em pintura com diamante. Mas tá valendo, Liana. Obrigada pela explicação aqui pra turma toda ficar com mais bagagem e enriquecer. Conhecimento não ocupa espaço. Beijo de novo, Liana. A Mônica Bonazzi falou assim, bom dia. Já comecei minha personalizada, mas estou sofrendo com aquela cola que segura um galão de água de 50 litros. Pois a minha é dessa. Quando cai uma pedrinha na tela, sofro pra tirar. Mas vivendo e aprendendo. Nas próximas vou fazer com uma cola mais lente. Miega, uma boa. A cola forte é excelente. O lance é que a gente não consegue acertar. Tem que ter mira laser pra não ter dor de cabeça com a cola forte, né? Então, se cair a pedrinha, ou você tira com pinça, ou você tira com a pontinha que a pedrinha pula. Então, não te preocupes. Se você fosse gaúcha, eu te diria não te preocupes. Mas você não é gaúcha, então eu falo, relaxa. Você é daqui de São Paulo, relaxa, mano. Que dá tudo certo. É questão de acostumar. Mas o grude mais forte é realmente melhor. E a gente tem mais confiança, principalmente pra depois emoldurar sem o acetato, sem o vidro, né? E eu tô querendo aqui pescar a bolinha sem cera. Vocês se divertiram comigo no vídeo da semana passada, tentando pescar a cera com o plástico em cima. Eu sei, me falaram. Eu fiz isso, deixei, né, gravado pra provar pra vocês que as veias também erram, tá? Esse povo que tem um pouquinho mais distrado em pintura de amãe também faz uma desnavalhada dessa de vez em quando. E também tenta pintar sem cera, que nem eu tava tentando fazer aqui agora há pouco. Beijo, Mônica. Eu acho que logo, daqui a pouco, volta. Tânia Barbosa. Ela tá dizendo assim, kkk, também estou caduca, Sil. Fico repetindo a letrinha. Amei. Então, eu tô aqui, ó, conversando com vocês e mentalmente, assim, M, M. Então, amiga Tânia, lá do Goiás, tamo junto. Beijinho, Tânia, que daqui a pouco volto também. A Silvia Helena Costa, minha quase chara, a Sil, a Sil fala assim, Oi, Sil, como vai? Tudo bem, graças a Deus. E você, Sil? Aliás, como estão todos vocês? Me contem. Estou aqui rindo muito dos seus comentários sobre o querido e famoso cãozinho da vizinha. Não, não é um, cãozinho. São vários. Não tá entendendo aqui. Hoje eles estão quietos. Daqui a pouco isso começa. Essa libélula está ficando lindíssima. Vai ser um prazer te receber aqui em casa. Eeeh. A festa do morango, das flores e morango, foi suspensa por duas edições em função da pandemia. Realmente, por isso que eu fiquei dois anos sem mim. Vamos ver se esse ano acontecerá. Beijoca, sabe? Tô torcendo pra acontecer. Eu gosto tanto dessa festa. em Atibaia, no mês de setembro, gente. Se vocês puderem, e esse ano tiver, vão. Dicas de passeio, também é aqui no nosso canal. O próximo comentário vem a ser de... Meg. Arte com a Meg. Bom, um monte de M de Acil. Esta tela está ficando linda. Gosto muito de canetas e tô aguardando a que você vai fazer iguais a das gringas. Então, não é exatamente igual a da gringa, mas, por enquanto, eu consigo fazer dessa aqui. Até mandei uma pra Meg, e a Meg tava jurando que ela ia conseguir usar a ponta metálica dela nessa. Acho que você vai ter que destruir a caneta pra conseguir trocar, viu, miga? Mas eu te mandei foto antes. Você confundiu as coisas. Mas daqui a pouco, Meg volta. Ah, Tânia. KKK. Elisa está super convidada. Aqui é quente, mas tem cachoeiras pra gente se refrescar. Gente, eu tô aqui suando que nem tampa de marmita tá fazendo esse negócio. Não é nem meio-dia. E tá quente a beça. E a Tânia vem me falar de cachoeira, cara. Que sacanagem é essa, Tânia? Putz grila. Não só Elisa vem. Everybody. Tudo junto e misturado. Everybody. Todo mundo. Vamos fazer uma excursão lá pra visitar a Tânia? Só que a gente tem que ficar na sua casa, tá, Tânia? Vem botar noizinho até ou não, que eu não tô podendo. Beijo, Tânia. Vamos, Elisa, marcar uma excursão de Brilha Diamante. Everybody na casa da Tânia. Ai, que barato. Lá vem a nossa gaúcha lá do fim do Brasil. A Eniprote diz... Oi, bom dia, gurias. Que todos estejam tribem nesse domingo maravilhoso. E guris, que eu sei que tem guri também que assiste nós, né? Ah, tô vendo o comentário quilométrico. Beijo, Eni. Eni deve voltar daqui a pouquinho também. Oi, amiga. Adivinha quem é comentário quilométrico? Chuta, chuta. Quem acertava ganhou uma bala o dia que eu te conheci. Comentário quilométrico é da diretora de marketing, que adora participar. Pense em uma pessoa participativa. Esta é Elisa. Elisa vem e fala assim... Oi, amiga. Ai. Começou a chiquérrima com bandeja exclusiva e cover exclusivo do canal pra mim. Me aguentem mais um bocado, porque estou metidinha. Você deu a tela de pintura pro Zé ou pro Pedrão? Se foi pro Zé, eu já entendi porque não deu certo. Eu tinha falado que eu tinha dado pra um dos meus filhos. Zé é o apelido do caçula, né? É mais fácil gritar Zé na hora que ele tá fazendo alguma arte. Embora o nome dele não seja Zé. E ele é o que me apoia em pintura diamante. Já foi meu cinegrafista no início e tal. Então foi pro Zé até explicado por que ele não conseguiu terminar. Porque ele tem TDHA. Não parou pra fazer. Amiga, duas dicas de vídeo. Regras pro ranking dos participantes... Dos participativos. Não vai ter prêmio. Para maiores comentários também. Não, não vem, Elisa. Pode parar. Mostrando como as gringas colocam a cera na caneta daquele jeito diferente que eu te mandei. Então, primeiro eu tenho que desenvolver a cera da caneta. Hoje eu tô mexendo de novo com ela, que vocês não têm noção do trampo que tá me dando fazer essa cera. Tá me irritando já, sabe? Eu pego a cera pra tentar fazer quando eu tô good vibes, assim. Pra não passar ranço pra aquela cera. Porque é o troço que tá difícil de desenvolver, viu, gente? Tentei até comprar com a gringa a receita dela. Mas ela falou, não, porque aí você não vai ter os ingredientes que eu uso aqui. Não, de fato ela tava certa. Mas, puta, não me ajudou de nada. Desabafo a parte, vou voltar pro comentário da Elisa. Ah, eu nasci em Joinville. Então, gente, ó. Ela tá dizendo para o Brasil e para o mundo que ela nasceu em Joinville. Morei a vida inteira em São Paulo. Retornei pro transplante, lá em Blumenau. Pois o Renal Vida é uma das melhores equipes de transplante do Brasil. Então, gente, quem precisar, Blumenau é o canal. Como diz o ditado, bom filho, a casa entorna. Gostava de entornar, é. Miga, não vou pro Goiás, não. Obrigada, tá vendo? Ó, Tânia lá já declinou. Blumenau já deu pra mim. Só saio daqui se for pra morar no litoral. Agora, aproveita e faz aí um motim pra Day experimentar uma tela de quadrados da Ronfum. Ela necessita sentir o prazer de uma Ronfum com quadrados perfeitos. É verdade, a Ronfum é muito boa. A hora que a Day se animar, ela faz. A Day é dessas, ela não deixa as coisas pra trás, não. Logo, logo ela faz. Até agora ela tá lá, grudada com as Rakan da vida. Ah, é, Rakan. Que é o que me deu extremo nervoso. Me matei de rir com os extras dos doguinhos. Muito bom. Risada. Ah, obrigada por me fazer gargalhar. Eu estava precisando. Uma semana abençoada pra gente, pra todo mundo. Do daqui a pouco, a DM volta. Diretora de marketing. Falando na Day. A Day diz, oi, Sil. Assistindo, deixando meu like, comentando. Tá vendo? A Day ajuda o canal. Vocês podem ajudar também, se vocês quiserem. Não custa nada. Fico esperando pelos seus vídeos. Adorei a sinfonia de doguinhos no final. Vocês gostam de me ver sofrendo. Admitam. Aí, a Day daqui a pouco volta também. A Rosemiria Alves diz, oi, Sil. Muito obrigada pelo retorno. Pode me chamar, sim, de Rose. Porque, afinal, é assim que me chama. Ah, já virei miga. Então, já posso chamar de Rose. Estou na minha primeira quadrada. Arrumei as ordens das pedras. Como você sugeriu em ordem alfabética. Ficou muito mais fácil este método. Cada um se ajeita de um jeito, né? Vocês viram que outro dia teve o vídeo das amigas, como que elas se organizam. Muito obrigada por se dispor a nos ensinar. Tenha uma ótima semana abençoada. Muito obrigada vocês também. Beijo, Rose. Clau Muniz. Oi, Sil. Gostei dessa tela da Libélula. Mais ainda da sua ideia que surgiu durante o vídeo da premiação no final do ano. Tô dentro. Agora, no finalzinho, os dogs vizinhos foi o máximo. Rindo até agora. Vocês gostam, né? Beijo, Clau. Vem Carla Rodrigues e nos diz várias coisinhas. Vamos ver o que Carla Rodrigues nos diz. Primeiro, vamos ver se esse negócio tá gravando. Porque ele já me enganou duas vezes esses dias. Tá, tá gravando. Aí a gente pode continuar. Carla Rodrigues diz. Oi, Sil. Tudo bem? Amei o desafio do ranking. Estou aqui pra contribuir. Ah, se houver prêmio pra comentário de quilômetro, estou na corrida. Viu, menina Elisa? Ah, essas duas são barato. E aí, ela fala assim. Quanto às canetas, só tem uma diferente. A de LED com duas pilhas. Meu Deus, aquilo pesa demais. É boa, mas pesada. Pra mim, a rosinha serve bem. Gente, como é que você consegue trabalhar com a rosinha? Depois que você já fez um monte de coisa. Carla, não faz sentido continuar trabalhando com a rosinha. Ela é horrível. Tá bom, gente. Pra quem tá começando, é a que vem no kit. Mas vocês podem fazer melhorias nela. Tipo as borrachinhas que a Liana disse que comprou. É a primeira alternativa e a mais barata. Pra quem não quiser sair torrando um acessório. Compra o kit de borrachinha. Aí, ela continua assim. Eu acho que não disse no outro vídeo, mas sou do Porto. No norte de Portugal. Mas vivo há oito anos na Suíça. Próximo de Zurique. Beijos. Meu Deus, escolhi entre Porto e Zurique. Que difícil, né, menina? De que será? Que será que é mais difícil de escolher? Puxa vida. O Porto eu não conheço. Mas a região de Zurique é top das galáxias. Meu Deus, se eu pudesse voltar, um dia eu voltava. Aí, ela continua assim. Ah, esqueci. Eu também, a cada momento, vou repetindo o número, a letra e o símbolo que estou fazendo. Oxi. Então, eu sou sagitariana? Você é? Sabia não. Alandei uma vida enganada. Sempre achei... Sempre me achei escorpião. Mas costumo dizer que depende das revistas. Umas dizem que o 22 do 11 é o último de escorpião. Não, não, não. Outras que é o primeiro de sagitário. Primeiro de sagitário. Não se engane. Você é sagitanata. Palhacenta igual o resto dos sagitas animados. Participativa, divertida. A Carla, lá do outro lado das coisas, lá na Suíça, ela estava no nosso grupo das camisetas, mó animada, cada vez que eu mandava as atualizações. E essa semana, despachamos as camisetas para o primeiro lote. As pessoas que escolheram ali participar comigo desse primeiro lote. Então, as meninas que já formaram o primeiro time de futebol do Brilha Diamante, são 12, 12. É certinho. Tem até um reserva. Ou eu posso ficar de técnica, de repente. Ah, se achou agora, né? A Carla estava lá no meio nosso. Não vai dar para comprar porque o frete sai o zóio da cara. Daí, sem o zóio não ia dar para fazer pintura diamante, né, Carla? Mas ela estava lá firmona com a gente. E tem como não ser sagita desse jeito? Ah, nem vem com esse papo de escorpiana, não. Nada contra os escorpianos. Minha irmã é e eu amo. E daqui a pouquinho, a Carlinha volta. A Stephanie Bosco fala assim... Oi, sim. Eu sou do Rio Grande do Sul, cidade de São Leopoldo. Amo, como sempre, colar olhando o seu vídeo. E hoje, com os erros de gravação no final, meu Deus, quase morri de tanto rir. Mas concordo contigo, kkk. Acho que eles querem colar junto. Tá vendo? Até os doguinhos estão querendo colar junto. Hoje eles estão quietinhos, dormindo. Deve ser o calor, que é todos eles atordoados. Então, Stephanie se divertiu, né? A Clau Muniz fala lá no short preparatório para o vídeo das pedrinhas pulantes. Ela fala assim... Terça-feira estarei ligadinha para aprender. Me conta depois, amor. Você não me contou se serviu para o seu alguma coisa? Gente, vocês precisam me contar. Sil, eu fiz o teste das pedrinhas... Ó, ó, a cachorrada que vocês estavam com saudade, ó. Foi criançada começar a patinar aqui. A cachorrada começou a latir. Me conta, Sil... É... Fiz o teste do jeito que você ensinou das pedrinhas pulantes. Funcionou. Sil, fiz o teste, não funcionou. Sil, não vou fazer o teste porque aquilo é um saco. Preciso saber, gente. Preciso saber. Sil, não faço assim. Nem quero fazer. Tá bom? Depois você me conta, Clau. Aí, voltando lá no vídeo 20, lá da Libélula. A Julia Margareth, ela fala assim... Oi, Sil, esses diamantes são pequenos? Não, são o mesmo tamanho de todas as pedras redondas. Todas as telas de redondos. Comprei três telas com diamantes pequenos. Tô preocupada porque vai ser a primeira vez que faço as três e são diamantes pequenos. More. Todo mundo. Everybody. Como diz Tânia. Isso aqui é pequeno mesmo. Os redondos são pequenos também. Né? É pequeno. Né? É grande. É mosaico. Mosaico. É pedra grande. Para fazer pintura com diamante ou você faz os diamantes especiais. Esses bagulho aqui. Esses bagulho aqui. Que são maiorzinho. Tem umas pedras aqui. Umas coisas diferentes. Agora, para fazer de redondo e de quadrado. É pequeno. Não tem como escapar. 2.5 milímetros. 2.5 milímetros. Uma coisa assim. Que eu tô sem paquímetro aqui para medir direito esse negócio. Mas não tem como chorar. Comprou. Ou você faz os pequenininhos. Ou você vende. Dá de presente. Não sei. Mas tenho em mente que é pequeno mesmo. De verdade. Por isso que dá para fazer com pincinha assim. Beijo, Júlia. A Gisele Martins. Marinho. De novo. Errei o nome dela. Oh, meu Deus. Oi, Sil. Canetas. Acho que tem umas 10 diferentes. Mas gosto das mais grossas. E gosto muito. Tem telas que eu uso até dois tipos de canetas. Eu uso dois, né, amiga? E eu tô com isso aqui. Por perto. Cada hora dá na ideia. Eu uso uma. Ai, ai. Valeu, Sil. Cada vídeo melhor que o outro. O Gisele já virou do time também. E logo vai estar com a nossa camiseta. Keep calm. Fica o cá fresca. E cola uns diamantes. Beijo, Gi. Que daqui a pouco volta. Lá no short das pedras pulantes. A Tânia Borges diz. Quero. Então conta para mim se depois você assistiu. Aí a gente volta nos comentários do vídeo 20. Lá da Libélula. E a Fátima Brás fala. Oi, Sil. Bom dia. Espero que esteja bem. Ei, joia. O bairro que eu moro, Casa Verde, fica na Zona Norte de São Paulo. Próximo a Santana e Bairro do Limão. Continuo sem entender porque eu não me localizo em São Paulo. Bairro tranquilo residencial. Próximo ao centro da cidade. Concorrendo nos comentários para o final do ano. Risos. É, você nunca me abandonou. Faz tempo que você participa, né, Fátima? Com certeza você está no paio. A Serlene... É, beijo, Fátima. Daqui a pouco Fátima volta. A Serlene Guilherme diz. Oi, Sil. Tudo bem? Já falei para você que a hora que você quiser vir estamos de portas abertas. Ri muito com seus comentários dos doguinhos. Chegou três telas para mim. Duas da Ruacan, pedras quadradas. Ai, que dó. E outra redonda que... Será que eu vou ficar com dor de cabeça? Eu acho que da redonda não. Nunca fiz redondo de Ruacan. Estou trazendo para testar. A outra da Evershine. Diamante quadrado. Será que vai dar? Beijos e ótima semana. Ela está fazendo. Está ficando bonito. Se está pulando, eu não sei. Porque ela não me contou ainda. Então, assim que eu descobri se as quadradas da Serlene estão pulando, eu conto para vocês. A minha de Ruacan está lá. Parada. A bruxa. Que era a menininha. Agora é uma bruxinha. Está paradinha lá. Mas eu só de falar. Em quadrado. Essas coisas já me arrepiam. Essas aqui não me arrepiam. Porque elas têm espaço até para enfiar a pinça dentro. E eu gosto. Prefiro do que passar nervoso. Olha, caiu cabelo aqui. Beijo, Sirlene. Que volta já, já. A Franciele fala. Oi, Sil. A tela está ficando lindíssima. Ela está parada ali. Essa semana eu peguei ela muito pouco. Mas logo ela volta. A Adri vai lá no meu vídeo que eu mostro todas as telas de pintura diamante. Acho que foi lá na metade do ano passado. Que eu estou mostrando a bonequinha Gourjus. E ela fala assim. Nossa, quantas telas. Onde você compra tudo isso? Não são caras? É. É um ano. Mais de um ano e meio fazendo, né? Então, quando a gente faz num ritmo desenfreado, que nem eu, assim, a gente acaba acumulando várias mesmo. Eu não sou de comprar tela cara. Cara que eu digo é acima de 100 reais. Para mim é muito caro uma tela. Muito caro mesmo uma tela acima de 100 reais. Eu acho um desaforo. Comprei muito poucas até hoje, nessa faixa de valor aí que eu comentei. Mas é mais barato do que gastar com remédio. Sem dúvida. Com remédio, com terapeuta. Isso aqui virou a minha terapia. Eu converso com vocês. Não pago nada para conversar com vocês. Vocês ainda me escutam, ainda me respondem. Então, no fim das contas, essa terapia aqui sai mais barata. Então, não. Não achei, Adri, que as minhas telas são caras. Beijo para você. E continua com a gente. Faz umas perguntas mais interessantes na próxima. A Solange vai lá no unboxing desse bichinho aqui. E fala, oi Sil, sua linda. Ah, você que é linda. Adorei seu... Ah, não. Nesse aqui. Nesse aqui ela fala assim. Oi Sil, tudo bom? Bão. Você sempre descobrindo novidades. Adorei o mosaico. E aí ela fala no vídeo lá da Libélula. Sil, sua linda. Adorei seu vídeo. Como sempre. Leve. Divertido. Divertido. É interativo. É bom saber que outras pessoas do canal e do grupo estão pensando em um pouco da vida. Então, contem para mim. Da vida de vocês. Que a Solange está interessada. Brincadeira. Estou zoando, meu sol. Ai, aí ela continua, né? O cara, ela fez quatro comentários nesse vídeo. Não vale. Cada comentário vale um ponto não, hein Sol. Amei você ter postado os trabalhinhos que a Juju fez. A Juju é uma fofa. Inclusive, essa semana está chegando bandejinha nova de coração para a Juju. Aí ela fala, ah, só para constar. Essa Libélula está bem linda. Cores diferentes. Amei. Beijo para o seu sol. O sol ilumina mesmo os dias da gente. Agora começam os comentários das minhas pedras quadradas não pulam mais. Primeiro comentário do vídeo das minhas pedras não pulam mais é da Thelma. Thelma fala assim, Oi Sil, tá boa? Tá boa. E você? Gostei da dica e vou usar quando precisar. Não sei sobre pedras pulantes. Ela não teve esse desprazer ainda. Mas se você resolver pegar um Ruacan, um Evershine da vida, um AZQSD, você vai descobrir. Então, passa longe se você não quiser passar raiva. Ou você passa longe, ou você passa raiva. Às vezes uma sobe na outra, mas quando alinho já encaixa. E já guardei a dica para usar. Obrigada e beijos. Tomar que você não precise, viu Thelma? Pois você me conta. A Rosi Alves fala, muito obrigada pelas dicas, vão me ajudar bastante. Tomar, amiga. Lassarote Artesanato. Parabéns pelo vídeo. Ótima dica. Obrigada, amiga. Tomara que seja útil para você que está começando. Dai Artos. Oi Sil, parabéns pelo vídeo. Já fazia isso de selecionar as pedrinhas menores na hora de colar no automático. Paciência para terminar essas lindezas pulantes polêmicas. Meu apoio psicológico para você, amiga. Beijos. Apoio psicológico da Dai. Acho um barato. Ela sempre fala isso para as meninas. Meu apoio psicológico para você. Apoio psicológico é importantíssimo na hora que você está passando raiva com uma tela do tipo dessas. Pulante da vida. Ah, do campo de girassóis. Terminei. Ficou linda. Ficou maravilhosa. Não pulou mais. Mas que torra paciência se fazer escolhendo pedra. Torra. Nossa senhora. Beijinho, Dai, que volta já, já. Seguindo a Sirlene Guilherme. Oi Sil, tudo bem? Bão, bão aí. Amei as dicas. Minha próxima tela é em quadrados e vai ajudar bastante. Como é que você não precise, amiga? Conta para nós se está dando certo. Está ficando bonita a tela dela. Ela mandou foto para nós ontem. A Elisa fala. Eu fui lá e comprei uma bacana. Compra coletiva. Então, chegou a dela já. Pequena e baratinha. Só para testar todas as dicas sobre pedras pulantes. E poder fazer parte desse grupo que passa raiva com polêmicas. Louca. Elisa, é um sal. A que ela está fazendo é de redonda. Já está assurtada. Mas ficou tão perfeito o redondinho dela. No pedaço que ela tinha feito. Que eu perguntei se ela tinha usado régua. Ela falou. Nem tenho régua. Ai, mentira. Nem tem régua. E já está tudo tão alinhado. Não, nem estou com inveja não. Não, não estou. Beijo, Elisa. Daqui a pouco ela volta. A próxima participante é a Socorro Araújo. Que fala. Estou nesse momento em uma tela assim. Ela é muito linda. Mas não estão cabendo os diamantes. E eu não consigo ver a diferença no tamanho das peças. É a minha primeira e última quadrada. Ah, deixa de drama, mulher. Eu também. Quando eu fiz a minha primeira de quadrado que desalinhava tudo. Que era aquela do Mickey com a Minnie. Gente, que raiva. Eu falei. Nunca mais eu faço essa coisa. Só que eu já tinha. É uma de ronfum. De quadradinho. Parada, me esperando. Aí eu peguei e fui tentar fazer da Ronfum. Perfeito. Nossa. Você não passa raiva nenhuma. Pelo menos as que eu testei até hoje, gente. Show de bola. Só que tem que ter disciplina para fazer quadrados. Tem que colocar certinho dentro da casinha. Para depois não reclamar que os bichos não cabem. Tá, gente? Isso é imprescindível. Isso é imprescindível. E dentro da casinha, os quadrados não perdoam, tá? Não estou falando dos quadrados pulantes. Eu estou falando dos quadrados normais. Que não dão dor de cabeça para a gente. Esses aqui que são terapêuticos e não enlouquecêuticos. Tá? Quadrado bom. Não pula. Mas precisa estar dentro da casinha. Beijo. Socorro. E não seja tão radical. Você vai voltar atrás? Eu sei que você vai. Porque os quadrados valem a pena. A Silvia diz. Oi, Silvio. Tudo bem? Bom. Ainda não tive esse problema das pedras pulantes. Mas como você sabe, eu só estou começando. Estou fazendo minha quarta tela. Muito obrigada pelas dicas. Se acontecer nas minhas, já sei que tem salvação. A menos que você faça que nem eu, lerda. Que fui deixando um monte de área com coisa pulando. Que é o que aconteceu lá na bruxinha. Que agora eu arranco tudo e faço tudo de novo. Ou eu taco fogo nela. Que eu estou considerando. Eu olho pra ela todo dia pendurada lá no meu quarto. E eu estou considerando o tacar fogo nela. Abafo o caso. Não sou incendiária. Beijo, Silvia. Cláudio Muniz. Sil, amei o vídeo. Ficou super didático. Se um dia passar por esse sufoco, já sei o que fazer. Obrigada. Aliziane Wedlant. Nome chique. Nome novo no canal. Oi, Sil. Eu achei que a goma laca era uma proteção. Que precisava passar em todas as telas. Não precisa, então. Se elas estiverem bem coladas. Olha só. Há muitas controvérsias envolvendo goma laca. Tá. Eu, euzinha, Silmara. No que eu emolduro com cobertura, né. Com vidro ou com acetato. Eu, Silmara, não uso goma laca. Eu acho desperdício de dinheiro. Outras pessoas de outras vertentes, elas não vivem sem goma laca. Tá. Eu, pra mim, o que vai emoldurar com proteção, eu não uso. O que vai emoldurar sem proteção, usa. Tá. Seguro morreu de velho, morreu segurando. Ninguém vai querer daqui a um tempo, a hora que se for limpar, suas pedras soltando na sua mão. Então, o que for armazenar, né. O que for pendurar, o que for guardar sem proteção, você usa goma laca sim. Tá bom? Beijo pro C. Lisiane continua com as outras. Pois vem a Júlia Barbosa de novo e ela fala assim. Pois, Sil, tô passando por isso. Amei o vídeo. Então, bem, abraça a causa. Pega as dicas. Que você vai sofrer bem menos. Dá mais trabalho, mas como isso aqui é pra gente curtir o processo e ser terapêutico. Escolher as pedrinhas vai ajudar a desenvolver paciência também. Que é fundamental. Beijo, Júlia. Aí a gente vai pra Liana Souza. Ela fala assim. O Sil, na última que eu fiz, tinha duas cores, verde e vermelho, que eram pedras pulantes. Consegui diminuir o fato de pular com o uso da pinça. Tcharam. E depois escolher o tamanho das pedras. Usei o rolo de forma contínua. Sempre do centro pra fora. Diminuiu, mas por segurança passei com uma lá que moldoei com o vidro. É, é basicamente aquelas coisas que eu expliquei, só não mostrei que eu também usei o vídeo bastante naquela tela. Então, mais uma dica aí de Liana, que eu esqueci de falar, mas a Liana falou pra gente. Usa bastante o rolo. O meu nem sei se tá aqui. Não tá. Próxima, Natália Fialho. Adoro. Tudo isso, Júlia. Silflix. Colo junto com você. Silflix. Silflix é ótimo. E o Silflix está com quase 200 vídeos pra vocês. Tudo de grátis, minhas gente. No YouTube. A única coisa que vocês têm que fazer é dar um joinha. Faz um comentáriozinho. Nem que seja só oi, Sil. Já fico feliz e mando beijo pra vocês aqui no vídeo do domingo. Então, continuou com a gente, Natália Fialho, no Silflix. Beijo, Natália. A Márcia Gravina fala assim. Sil, como sempre, nos ajudando imensamente, contando sua experiência. Eu sempre falo, eu conto minha experiência por vocês não passarem a entrar nas frias que eu entro. Ainda entro. Amei as dicas. Você é muito top. Obrigada, amiga. Você que é massa. A Márcia tá todo vapor lá também, fazendo bastante pintura com diamante. Márcia que já era artesã. Né, Márcia? Aí ela fala assim. Opa, ranking por participação? Já quero participar. Já tá participando. Sou de Vitória. Mais uma do litoral. Mas, se te serve de consolo, nem vou na praia. E olha que eu moro a poucas quadras da Orná. Te odeio. Mas quem mora na praia, geralmente não curte. Porque não tá de férias, né? Tá trabalhando, estudando, cuidando da casa da família. Ah, mas eu ia dar um jeito no fim de semana, no fim da tarde. Olha, se eu morasse no litoral, eu ia. Inclusive, eu tô doida de vontade pra descer. Porque aqui, onde eu moro, a gente tem São Sebastião, Batuba e Caraguá perto. Caraguá é mais perto. Não gosto de Caraguá. Mas o Batuba e São Sebastião são totalmente excelentes. São Sebastião é a minha paixão. Um dia ainda vou morar lá. E vou na praia. Beijo, Márcia Gravina. Simone Lima. Ai, Simone do meu coração. Que passou uns bocados essa semana, né? Simone vai ficar bem logo, logo. Minha doidinha, Clorita. Fala assim. Ah, mas vai continuar pulando aqui. E se pular, não vou ter paciência de escolher pedrinha não, Sil. Deus me livre, tá vendo? Ela já falou. Que estresse. Te admiro por isso. Mas a pinça e escolher não serve pro serzinho aqui. Sem condição. Deus te abençoe e a sua paciência também. Amém. Beijo, Simone. Figuraça essa paranaense. Acho barato. Essa semana ela mandou áudio pra mim. Eu falei, ah, que fofo sotaque paranaense dela. Meu Deus do céu. Que letra que eu vou fazer? Eu vi. Vai, fica aí. Que tá garelando, conversando com as amigas. E esquece da letra que tá fazendo, né? Principalmente porque tá falando pra caramba e não tá repetindo a letra que tá colando. Na sequência, a gente tem a... Gisele Marinho. A Gisele Marinho fala assim. Oi, Sil, estou impactada com esse vídeo. Eita que essas pedras pulam mais que a gente quando dá topado em pedra na estrada, hein? Olha o comparativo que a amiga louca fez. Ai, Gi. Não são pedras, são pipocas que estavam naquelas telas, viu? Pipocas. E aí ela continua assim. Mas, sinceramente, bem legal o seu ponto de vista e haja trabalho. Mas se não for assim, a tela não fica bonita, né? E evitar essa lojinha danada. Beijos e parabéns por mais uma explicação. Beijos e obrigada por mais um comentário. Beijos. Vamos seguindo. Porque a gente ainda tem muita estrada pela frente. Ah, Simone fala lá no vídeo 20 onde eu falei, né? Concurso, não. Da disputa lá dos comentários dos mais participativos. Simone fala assim. Meu Deus, vai dar essa disputa? Quero nem ver. Não vai, não. Não vai, não. Eu já tô bolando aqui como é que a coisa vai ser. Vocês vão participando que vocês não vão se decepcionar, viu, gente? Primeiro que eu falo de vocês com todo carinho aqui. Segundo que eu coloco vocês nas minhas orações. O que já vale muito. Porque as orações têm poder e têm valor. E não coloco vocês na boca de sapo nenhum, viu, gente? Em oração pura mesmo. Oração bem rezada, tá? E aí a gente continua. A Tânia Barbosa falar. Cacacá, bom dia, Sil. Ah, tá. Vamos dar uma pausinha aqui que a gente vai entrar numa box de pendentes e acessórios de pintura diamante. Que é os itens que eu trouxe. Lá da... Ah, meu Deus. Take, take wealth. Um negócio assim. Do AliExpress. Então, vou dar uma pausinha e já já a gente continua. Bom, vamos continuar de onde paramos, então. Que tivemos que fazer uma pausa. Que ficou tarde, os cachorros começaram a latir. E cachorro latindo e gente filmando. São duas coisas que não combinam. Então, a gente continua com a Tânia Barbosa. Cacacá, bom dia, Sil. Deixa eu ver. Acho que lá no grupo alguém comprou esse protetor. Ah, a gente tá falando lá do protetor da tampinha de botão. Foi. Foi a Elisa que comprou. Elisa comprou lá o protetor. O protetor. Com ela funcionou. Eu tentei instalar no primeiro dia. E depois eu desisti. Não mexi mais. Ups. Estou letroso no lugar errado. Uh, benção. Vamos ver o que mais que a Tânia fala. Ela colocou de um jeitinho que parece que funcionou. É, realmente, o da Elisa funcionou. O meu não testei de novo, não. Eu lembro quem. Você é demais, ri muito. Aí, a Elisa aqui não perde um comentário de ninguém. Ela vem e fala pra Tânia. Ela fala pra Tânia. Ô, Jesus. Tá difícil ter aqui. Hoje eu tô meio... Ah, hoje eu tô coisada. Tô com ela, né? Ah. Ah, não. Não foi a Elisa. Eu falei pra Tânia que foi a Elisa. Daí a Kátia falou pra Tânia que foi a Elisa. Aí a Elisa chegou e falou. Fui eu, fui eu. Funciona perfeitinho. A Silva vai mostrar. Eu vou mostrar. A hora que eu tiver afim, eu mostro. Ai, gente. Canetinha nova que eu fiz com a Serinha nova que eu fiz também. A Serinha eu tô aperfeiçoando ainda. Porque ela tá deixando um pouco de resíduo nas pedras, sabe? Então, a Serinha eu ainda tô aperfeiçoando. Que eu não quero que fique nada grudado. Barulho ela já faz. Tão vendo? E... Hum, cheirinho de maçã verde. Oba! Cheirinho de maçã verde. Ó. Uia. Uia. Ai, que amor. Ó o barulhinho. Ó o barulhinho. Nossa, ó. Silêncio pra escutar o barulhinho. Ó, eu não sei se vocês perceberam. Eu tô trabalhando com a cera que eu fiz. Que vocês escutaram o barulhinho. Com a caneta que eu fiz de coraçãozinho. E com a bandidinha que eu fiz de raio. Gente, eu tô ficando muito potente. E agora que eu tô com tempo em casa, eu tô com cuidado dessas coisas. Ó o barulhinho. Ah, barulhinho, hein? Ó. Foi eu falar em barulho, o cachorro começou a latir. Só porque eu falei que eu ia gravar agora, que não tinha barulho de cachorro. Escutaram? Ah, eu tô apaixonada no barulhinho. Gente, ó. Oi, ó, ó, ó. Nossa, funcionou. Não tô acreditando. Até o último dia que eu tentei, eu não sei se ela devia estar quente ainda. Ela deixava um montão de resíduo nas predas. Agora, ó, que eu vou até colar aqui. Não é, essa saiu. Viu? Ai, que emoção ao vivo pra vocês. Falei, ah, deixa eu tentar continuar esse vídeo. Fazendo com as coisas que eu fiz, né? A bandeja. Ah, mas vamos continuar as respostas das coisas. A Tânia falou, a Cátia respondeu, eu respondi, a Elisa respondeu. Esse povo se comunica muito bem. Ó. Nos próximos comentários serão dos pendentes da Take Wealth e do Botãozinho. Vamos ver, então, o que as queridas falaram pra gente. Agora, vamos trabalhar com a ponta múltipla aqui, a bandejinha. Andréia Silva. Andréia Silva, eu acho que é nome novo no pedaço, hein? Andréia Silva diz assim. Deixa eu carregar o negócio, né? Bom dia, Sil. Muito lindas as pedras, as pedras dos pendentes. Amei. Tão legal que Andréia Silva gostou. Ema Ferreira. Bom dia, Sil. Gostei muito do beija-flor. Ai, o beija-flor é um chuchu. Ó. Alguma coisinha aqui ainda fica. Engraçado, com a outra caneta não ficou. Será que é porque é caneta com... Será? Com a caneta nova? Bico novo? Ó. Por isso que eu falei pra vocês que eu ainda tô melhorando isso aqui. Com essa aqui ficou grudado. E com essa aqui não ficou. Então, eu trabalho com a que não fica. Só pra fazer barulhinho pra vocês. Ficar com vontade. Beijo, Andréia. Beijo, Ema. Andréia continua com a gente, viu? Kátia Rocha. Ó. Kátia Rocha é nome novo no pedaço. A Kátia fala assim. Eu gostei do beija-flor. Mas gostei mais da sua indignação quanto ao coração inútil. Ha, ha, ha. Não, não é inútil. Eu que tentei usar ele do jeito que eu tinha visto lá no portal, lá no Ali. Essa aqui tá esquisita. Que era pra usar. Então, não é que o coração é inútil. Eu usei ele do jeito que tava descrito lá e não funcionou. Aí a gente tem que ser mais criativo. Aí, beijo, Kátia. Continua com a azuínse. Tem mais uma aqui, ó. A Cláudia Muniz fala. Bom dia, Sil. Pelo visto a tampinha de coração não deu certo, né? Acredito que você gostou mais do beija-flor. Pô, chegou a comentar no vídeo. Eu também gostei mais dele. Ah, eu gostei. Gostei mais do beija-flor, sim. E a Cláudia foi a primeira que acertou. Vamos ver o que a Elisa responde pra Cláudia. A tampinha dá certo. Mas tem que colocar direto em cima do botão. Eu fiz o teste e já uso há um tempo. Assim. Não desliga a tela por nada. Então, eu não terminei o teste. Por isso que vocês acharam que o negócio tinha dado errado. Realmente, no unboxing deu errado. Depois funcionou. Aí, beijo, Cláudia e Elisa. Laçara de artesanato vem e fala. Amei os dois. Que é a arvorezinha e o beija-florzinho. E a Meg chega assim. Eita-se, eu comprei uma dessa também. Mas não tive tempo de testar. Provavelmente é a... Como é que é o nome? A coisinha lá. Tampinha. Tampinha. Tampinha tá aqui. Deixa eu ver. Tampinha tá aqui. Tampinha. Essa aqui. Que eu deixei fechada. Ah, já que tô com ela aqui. Vamos fazer o negócio do jeito que Elisa ensinou? Vamos. Então, vamos. Isso aqui. Ai, ai, ai. Peraí. Primeiro não é cobre, né? Eu lembro de vocês que eu tô coisada, atrapalhada hoje. Cobre o troço pra não dar xabu. E ai, tá aqui a minha tampinha. Você viu a minha tampinha? A minha. Ah, só que primeiro eu precisaria do cabo que meu filho pegou. E... Acho que eu vou ter que fazer outra hora isso, então. Então, vocês se divertem com todas as minhas atrapalhadas mesmo. Então, mais essa. No próximo a gente faz. Vai, e as anjos continuam. Eu tenho aqui. E a gente faz a continuação das respostas das coisas. Ah. A Meg falou. A Elisa falou. Beijo pra vocês duas. A Selene Guilherme te diz. Bom dia, a Sil. Amei as duas, mas a minha preferida foi o beijar a flor. O coração, hein? Que decepção. Mais força na peruca que você consegue achar um jeito de achar beijo. Vou, vou achar. A hora que eu tiver afim, eu faço se ele funcionar. Tem que ser assim. Tem que ser na hora que eu tô afim. Senão, lascou. Aí, beijo, Sirlene. A Mônica Bonazzi falou. E se eu, bom dia. Adorei esses pendentes, adorei a árvore. Acho que você gostou do beija-flor. Pois é. Eu acho que é a hora que eu desembarlei. O beija-flor deu na cara, né, turma? Então, essa aqui tá com defeitinho. Então, ó. Tá vendo? Eu falei pra vocês. Ela fez o barulhinho no começo. Eu fiquei feliz e agora começou a grudar. Então, não. Não tá pronta pra vender ainda. Eu tenho que terminar o desenvolvimento disso aqui. Vocês sabem que tem coisa que o desenvolvimento demora tempo, né, turma? Esse aqui. Essa cera nossa é o caso de demorar tempo pra desenvolver. Aí, Elisa. KKK. Agora você sabe que o protetor de botão é útil. Pra mim, essa tampinha é essencial. Essa caixinha onde ela vem, eu uso pra colocar serinhas. Como não tenho ceramatã, me faço gambiarra e tá tudo lindo. Os recebidos que eu mais gostei, todos. Você já, eu acho que foi a árvore. Beijos, miguxa. Amiga, você não tá me conhecendo tão bem. As outras migas tão me conhecendo melhor que você. Eu gostei mais do beija-flor. E eu acho que eu já até sei pra quem vou dar o beija-flor de presente. Acho que vou dar de presente pra minha mamãe, que tem trocentos pendentes lá na casa dela. Mas beija-flor feito por mim, ela ainda não tem. Então vai ficar muito legal. Então, miga, você errou. Como diz a minha própria mãe, você errou. E os cachorros já estão a todo vapor. O carro também. Começou. Minha mãe do céu. É, eu tentei começar cedo o negócio. Tá cedo? Só que o povo começou cedo também. Oi, quem escuta o forfé da cachorrada? Nossa, hoje eu tô atrapalhada. Eu tinha que ter gravado esse vídeo no meio da semana. Eu deixei pra gravar no sábado. Hoje eu tô coisada. Bom, esse cachorro não vai parar e eu não vou poder parar também. A Fátima Abraço fala assim. Oi, Silvio, bom dia. Amei os pendentes, principalmente o beija-flor. Acredito que também seja o seu favorito. Já imaginei vários pra montar um móbile. Também trocaria os pendentes de cristal. Pois achei que o coração, pelo tamanho, ficará mais delicado com o beija-flor. Beijos. É porque a árvore, ela não é um só. Ela é uma cortininha. São três que vão penduradinhos ali na árvore. Então, não dá pra trocar, viu, Fátima? Aí, a gente continua. Beijo, Fátima. Nossa. Uma pessoa, Lorena Aguiar. Nova no pedaço também. Nunca vi. Meus acessórios pra pintura com diamantes e como eu organizo. Ela fala assim. Que estojo lindo. Foi você que fez? Eu acho que é desse aqui que ela tá falando. Acabou de cair na caneta de madeira. Não, não foi de madeira. Foi você que fez? Foi eu que fiz. Você compra ele no modelinho que você quiser. E é só colar. As bolinhas. Beijo, Lorena Aguiar. Começam os comentários das minhas pedras não pulam mais. E aí, a Solange Pádua fala assim. Oi, seu lindona. Muito boas dicas. E admiro a sua paciência pra corrigir os defeitos das pulantes. Quando eu aderir as pedras quadradas, vou direto nos fornecedores já testados. Porque se é sabida, né, bem, por isso que eu fico testando os fornecedores. Que é pra vocês irem direto neles mesmo. Então, quem não pula até agora? Kami, esse cara aqui. E Honfum, que é o outro cara, que é um pouco mais caro. E agora o frete dele tá os zonhos das caras nossas. Então, por enquanto, esses são os testados e aprovados. Tá? Tá vendo? Solange é esperta. Por isso que eu me dou bem com Solange. Ela é sabida. Agora que as coisas voltaram ao normal e quietaram por aqui. Eu vou continuar com o comentário da Solange Pádua. A Sol diz assim. Oiê, que unboxing gostoso. Com o tanto de artigos no seu carrinho, 83, dá pra fazer um por dia e ainda sobra. KKK, brincadeirinha. Sei que a gente sonha muito. Quando é que ela viu que tinha 83 itens no meu carrinho? No meu carrinho da Shopee tem mais de 100. Ai, gente, colocar no carrinho não quer dizer que eu vou comprar, né? Vontade, gente, tem. Aquela, boa, gente, sonha, né? E sonha harto ainda. Ai, beijo sol. Bom, a Dayan fala assim. Oi, Sil. Acho que gostamos do beija-flor. Essa tampinha eu não tenho vontade de comprar porque não gosto da luta com acende a paga da placa de LED. Assim eu não esqueço ela ligada. A carinha dela rindo. E, Dayan, você esquece a placa ligada, né? Aliás, você usa a placa, né, Dayan? Gente, precisa usar. Não dá pra ficar forçando a vista, não. Se bem que a Dayan é novinha ainda, né? E ela força a vista, nem faz cosquinha nela, certo? Não, mas a Dayan usa óculos, né? Ai, beijo o Dayan que também gostou do beijaflorzinho. A Solange volta e fala assim. Que comédia essa tampa do botão? Eu uso a tampa de pet de água com pedaço de fita crepe atravessada. Meu Deus, que gambiarra. E um improviso que funciona. Eu amei a árvore. Adoro árvores. Meu voto tem meu voto. E acho que você prefere o beijaflor. É, eu preferi o beijaflor. Mas a árvore é um chuchu. Não fiz nenhum dos dois ainda. A Carla Rodrigues fala assim. Oi, Sil. Ri muito com esse coraçãozinho. Vai ver que é de outro jeito que coloca. Ou então teria que ser um negócio mais grossinho. Não, é de outro jeito que coloca. Gostei dos dois, mas eu preferi o beijaflor. Só que com o pendente de coração. Só invento. E você gostou do beijaflor também. Certê? Certô. A Carla sabe que eu gosto do beijaflor. Eu gostei do beijaflor. Eu gostei da árvore também. Ah, mas eu tenho um carinho com o beijaflor. Aí os antes continuam lá no próximo vídeo que é... Ah, as minhas pedras quadradas não pulam mais. Ah, a Carla tá maratonando. E foi lá no vídeo das minhas pedras quadradas não pulam mais. E hoje eu tô sofrendo pra achar as cores aqui justamente porque a tela de leite tá apagada. Tiramos o cabinho daqui, não colocamos ele de volta e eu fui me meter a gravar sem estar com a tela de LED ligada. Então, sem comentários. A Carla fala assim lá nas pedras que não pulam. Oi, Sil, amei o vídeo. Mas, nossa, que trabalheira. Fiquei cansada só de ver. Ótima dica pra umas telinhas que tem aqui de marcas duvidosas. Ah, é isso mesmo. Não gastei dinheiro à toa pra ficar com uma tela na metade. Se ela é macaca, eu sou macaca e meia. Beijos. Que isso? Eu só nunca tinha ouvido. Se ela é macaca, eu sou macaca e meia. Ai, que barato. A Carla é figura. Se devirtou. Se devirtou com você, Carlinha. Ô peça, viu? Se ela é macaca, eu sou macaca e meia. Gostei. Gostei bastante, viu, Carla? Ai, que show. Eu fiz uma bagunça aqui nesses dias pra guardar as coisas. Agora não tô achando. A Márcia Gravina fala assim. Os vídeos de unboxing pra mim são os mais legais. Amo o... Que bom que você gosta. Márcia, beijinho. Silvia Lina Costa. Oi, Sil, tudo bem? Bom, de novo. Eu acho que você tem que pôr o coraçãozinho bem em cima do botão da placa. E quando quiser acender ou apagar, tem que abrir a tampinha e apertar. É, pois é. Deve ser isso aí mesmo. Mas eu não fiz ainda. E... Eu gostei dos dois. Mas eu amo árvore. E eu acho que o seu preferido é o beijaflor. Obrigada pelo vídeo. Beijocas. Ah, você sabe também do meu gosto. Eu não sei porque que a Elisa achou que eu tinha gostado mais da árvore. E Elisa, minha amiga, você não tá conhecendo a sua amiga parça direito. Beijocil. Franciele fala assim. Oi, Sil, linda árvore. Acho que você gostou mais do beijaflor. Aí vocês acertaram. A Cátia Lisiane diz. Oi, Sil, adorei esses pendentes. Vão ficar lindos com as pedras especiais. Doida pra ver. Prontos? Pronto. Beijos. Beijos. A Gisele Marinho diz. Oi, Sil, gostei de todos. Mas principalmente da árvore. Pedras especiais são uma diversão à parte. Tá vendo? Cada um tem um gosto, né, gente? Realmente, a árvore é linda. Mas eu gostei mais do beijaflor. A hora que eu fizer, eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, como que eu vou embalar ele pra mandar pra mamis. Aí, a gente tem uma querida nova no pedaço. Que foi num vídeo lá atrás. Onde eu mostro as minhas várias telas feitas. Aí, ela é a Cláudia Magalhães. Ela, oi, Silmara. Amo o seu trabalho. Qual o tamanho da tela Lardoce Lar? Aí, eu respondi pra ela. É 40 por 40. Lardoce Lar é aquela linda... Minha primeira de quadrados da Rumfum. Que eu fiz, terminei. E descobri que, sim, existe vida nos quadrados. Eles são bons, não pulam na Rumfum. E não, não ganho nada pra fazer propaganda. Eu acho que cada vez que eu falo bem deles, eles tinham que me dar uma tela. Vocês não acham? Eu acho. Só, né? Só acho. Aí, a Carla continua. Ela fala assim, obrigado, Deus te abençoe. Vou te seguir também no Instagram. Ó, a Carla foi me seguir no Instagram. E... Carla, não, gente. Perdão. A Cláudia foi me seguir também no Instagram. E vocês fiquem à vontade pra me seguir no Instagram também. Lá no Instagram é brilha.diamante. Lá não é brilha sem ponto. Lá é brilha pontinho diamante. E não, não faça como meus filhos disseram que algumas pessoas vão fazer. Que é escrever brilha.diamante. Ponto P-O-N-T-O. Não. Meus filhos são ótimos, né? Aí, tem gente que não dá a minha loja no Shopping. E aí, eu falo, né? É brilha diamante tudo junto, né? E aí, eles falaram. Elas vão escrever assim, mãe. Brilha diamante tudo junto. E vão procurar a sua loja. Olha que maldade. Não sei pra quem puxaram esses meninos. Maldoso desse jeito. Não sei pra quem puxaram. Eu sei de onde é que eles tiraram esse veneno que eles têm. Não puxaram. Pra mim, deve ter puxado pro pai. Né? As vós, sei lá. Ai, meus filhos são maldosos que nem eu, gente. Ai, que absurdo. Então, o ponto é só aquele pontinho, tá? Não escreva ponto, não. Não, zoeira. Ah, eu perco a amizade. Mas não perco a piada, né, gente? Olha só. Eu pesco direto com a pinça também no saquinho, viu? Pra quem tem uma ou duas predas da cor só pra colar, dá pra pescar direto no saquinho também. Beijo, Cláudia. Vamos continuar? Não, não vamos continuar. Aquele foi o último comentário de hoje. Eu agradeço vocês que me viram atrapalhadaça no retorno dessa gravação. Vocês se divertem com qualquer coisa que eu me atrapalho, né? É, então, gente. O que que fica de recado? Fica de recado que eu ainda tô aprimorando a serinha, por mais que em alguns momentos ela faça barulhinho. Que as bandejas de... Essa aqui vai ficar pra mim, porque ela deu uma fletida. Mas eu já entendi o que que eu tenho que fazer pra ela ficar retinha, pra escapar facinho, pra escorrer facinho os diamantes. Mas ela já tá bonita. Olha que coisa mais linda. Essa é minha. Dá pra ver que ela ficou com uma barriguinha, né? Mas hoje eu sei o que fazer. E o que ficou de recado é que vocês podem curtir lá o meu Insta, podem ir lá no Lujinha. E aí, na sequência, vocês vão ter telinhas da coleguinha pra vocês se inspirarem e fazerem mais telinhas pra vocês. Obrigada por acompanhar até aqui, por curtir, por compartilhar, por dividir com as amigas, com os amigos, com o cachorro, com o papagaio. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.